A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, eu percebo de beijos. Tu percebes de beijos? Não podem. Mas se tiveres tempo para andar com miúdas com esta cena do futebol... Sim, sabes que eu sou mais do que o futebol. Eu, ali na Praia da Barra, em Aveiro, elas caem que nem tordas. Não, não é bem isso. Mas é uma expressão que eu gosto muito. Cáem que nem tordas. Me usa-se muito lá na minha zona, devo dizer. Muito bom. Olá, João. Tudo bem? Estás bom? Estou bem. Então, vamos falar de caça, não é? Vamos falar de caça. Já estamos na época de caça. Um dia hei de falar disso. Enquanto vocês se divertiam e muito bem no Superbox Superrock, houve um senhor que fez história em Wimbledon, Inglaterra, o torneio de ténis, um dos mais conceituados de torneios de ténis do mundo, Roger Federer. Já deus ter ouvido falar. Já ouvi, pai. Já ouvi falar. Ele só está há 286 semanas no topo do ranking do ténis mundial. Portanto, acho que és capaz de já ter ouvido no final do jornal. Há um suíço qualquer. Neste fim de semana, ele que já tinha sido dado como acabado, já estava enterrado, já nunca mais ia conseguir ser número um, venceu o Andy Murray, que jogava em casa. Desde 1936, que um britânico não ganhava o Wimbledon, e continua a não ganhar. Porque o Roger Federer dominou em quatro sedes, um resultado esplêndido, ia mostrar que é mesmo o melhor, e voltou ao número um do ranking. Portanto, bateu o recorde do Pete Sampras, de sete vezes vencedor do torneio do Wimbledon. E o seu recorde também é de 286 semanas no topo do ranking, que no dia 16 vai fazer 287, portanto, vai haver um novo recorde, e o Federer é mesmo o maior. É assim senhor. É basicamente isto. Gosto bem dele. Gostas do Federer? Gosto, senhor. Acho que é um bom regresso para o ténis mundial, o Federer voltar a esta... Como é que se calhar já não vai dar assim tanto, ele já vai com 30 e poucos. Tem salvo erro de 30 anos, acho que 30, 31, mas é o melhor. Está no topo. É o melhor e ponto final. Olha, também está a decorrer... Hoje é o dia de descanso, porque acho que eles já percorreram para cima de bilhões de quilómetros no Tour. Vamos falar do Tour. Volto à França. Acabou a primeira semana. Acabou a primeira semana. E temos o britânico também. O britânico Bradley Wiggins a liderar. Ontem foi prova do contrarrelógio. Ele ganhou e... Esse é o meu próprio favorito. Gostas do contrarrelógio? Gostas da etapas do contrarrelógio? Também gosto. E é tático. É tático. Acho muito interessante. Ele venceu. Ele é um contrarrelógioista. E tem a camisola amarela. Está na frente do Tour. Quero também destacar o nosso Rui Costa. O nosso português, que antes de começar o Tour disse que ele podia fazer uma grande prova. E está a fazer uma grande prova. Venceu a Volta à Suíça, não é? Sim. Venceu a Volta à Suíça. Uma das mais importantes provas de uma semana. Só esta é de três. Ele está sabotado muito bem, porque vai em décimo primeiro lugar. Acho que ao fim da primeira semana, acho que é bom. Ele diria desse primeiro lugar. Quanto é que falta? Faltam ainda mais duas semanas de Tour, mas o nosso Rui Costa está a demonstrar que é mesmo um grande valor. E vamos estar aqui a tercecer por ele, Rui Costa. Vamos sim, senhor. Olha, já deste ter ouvido de falar também do Neymar? Acho que... Não. Aquele senhor é que joga muito, mas tem o cabelo do mundo. É pá, desculpa. É o pior cabelo do mundo. Eu gosto dele como jogador, mas o pior cabelo do mundo. Eu não posso falar muito porque o meu passado também é assim um bocadinho tenebroso em termos capilares. Sim. Tenebroso em termos capilares. Enquanto o Santos, que é a equipa do Neymar, cilindrava o Grêmio no Campeonato Brasileiro por 4 a 2, ele demonstrou que não são só os adversários que o param, e sim também os fantasmas. Mas vamos ver. Os fantasmas. Exatamente. Há fantasmas no campo. Aí está. O Neymar aqui, neste lance, vai ganhar a bola na linha e... Se calhar aqui podemos pensar que... Oi? Que ele foi travado numa falta assassina, mas houve amarelo ali para o mau. Para o mau do Grêmio. Mas vamos ver. Atenção. Ah! Tão doloroso! Isto é tão doloroso! Não sei se consigo ver outra vez. Ah, não, não. Tirem, tirem, por favor. Isto é muito... Portanto, o Neymar, para além de ter jeito de dar uns toques também, é um bom ator. É um bom ator. É um ótimo ator. Fazia bem de duplo, sim senhor. Ainda no Brasil, o Corinthians era uma equipa alvo de... várias piadas dos seus rivais, porque nunca tinha vencido a Taça Libertadores. A Taça Libertadores, para quem não sabe, é a Liga dos Campeões da América Latina, portanto é a prova mais importante de clubes daquele continente da América do Sul. E o Corinthians venceu. Depois de empatar um... Aquilo é a final é a duas mãos. Depois de empatar um em casa do Boca Juniors da Argentina, deu dois a zero com golos do Emerson Sheik, que tem este nome porque é brasileiro, mas joga-o pela Seção do Qatar, que é espetacular. Ele, apesar de jogar pela Seção do Qatar e não ter muitos juízes por ter escolhido a Seção do Qatar, marcou os dois golos com que o Corinthians venceu e conquistou a sua primeira Taça Libertadores. Marcou os dois? Sim, marcou os dois golos. Foi a primeira Taça da sua história, portanto isto foi um título muito festejado, porque já há muito tempo que os adeptos da Corinthians queriam ser campeões da América Latina e conseguiu. Muito bem, Altas, muito bem. Parabéns a eles. Grande Corinthians, um clube histórico de São Paulo. Sei que tu também gostas de futebol de praia, não é? Eu gosto de tudo o que envolve... Ah, tu achas tudo? Não só bola como areia. Mas eu também gosto de futebol de praia, simpatizo bastante. E tu já fizeste algum autogolo no futebol de praia? Já, sou guarda-redes. Ah, é as guarda-redes. Não sei se isto aconteceu. Ainda não estamos a ver as imagens, mas vamos ver. Aí está. O jogo de Inglaterra-Bielorrússia. Aí está, um autogolo, que chatice e não sei quê. Estou muito irritado e fuma. Pronto, aí está. Pontaria à cabeça daquele senhor inglês, que não deverá ter gostado muito deste... Está com a pontaria mais afinada nos pés do que na cabeça. Eu acho que ele tem pontaria certa na própria baliza e consegue acertar na cabeça do adversário. Estamos a ver o autogolo, ele marcou de cabeça. E, não satisfeito com isso, agrediu a cabeça de outrem. Aí está. Grande momento. Grande momento de futebol de praia. Ou futebol de areia, como dizem os brasileiros. Futebol o quê? Futebol de areia. Futebol de areia. Futebol de areia. Acho que não é. Acho que também não. Não dizem todos. É só ali aquele grupo que tu conheces, não é? Sim, é um grupo que eu conheço. Eu não me obrigaste a dizer. Futebol de areia. Sim, sim. Tu dizes futebol de areia. Pronto. Estamos quase a terminar. Eu sei que já estamos aqui. Não! Oh! Desculpem, desculpem. Ouvi um all ao fundo. Um. A malta está muito chateada. Sabes que a 2ª Liga da Rússia tem grandes momentos de emoção. Acredito que sim. Sim, eu adoro. Todas as 2ª Ligas e as últimas. Eu adoro a 2ª Liga da Rússia. Os Vareinznak contra o Zubergeit. Eu adoro os Vareinznak. Os Vareinznak é um grande nome. Principalmente o Tosném Maká. O avançado. Não trazemos os Vareinznak, mas trazemos a abertura do jogo entre o Yen Issei e o Shinik. Ah, para ti também. Falamos de duas equipas espetaculares e que provocam enchentes no estádio, como podemos ver. Uma enchente. Estão interrupções. Vamos ouvir. Isto é muito importante. Isto é o início do hino da Rússia. Vai aquele senhor. Oh! Aí! Não bebes mais hoje. E pronto. Um grande momento. O hino da Rússia, que também já foi o hino da União Soviética. Era este também. Era um operador de câmara aquilo. Era um operador de câmara. Que resolveu entrar dentro do campo, tropeçar, cair e ser hospitalizado. Ele foi levado da imaca. A sério? A sério. Os jogadores tentam olhar para ele ainda. Não sei mesmo. Mas detecção. Vê bem o quão estão comprometrados estes jogadores. O hino nacional. Entretanto, ali um bocadinho mais abaixo, algo se passa. Não dá para ver muito bem. Mas aí está. Uma maca e não sei o quê. Aí é muito boa. Eu posso garantir isto em primeira mão, que nunca a 2ª Liga Rússia teve tanta emoção. Foi o momento mais emotivo. O melhor momento sempre da 2ª Liga Rússia. Acho que não vou comprar o Canal Cap. Passa a 2ª Liga Rússia. Sabes que eu tenho? Não. Achas? Ok. Não, eu não sou assim tão tarado do clube de futebol. Sou QB. Muito bem. Olha, fica lá então. Tu com os teus amores de verão e com o gelo e com os beijos no gelo. Também não percebi isso. Eu gostava de saber. Eu aprendi numa cena muito mais empírica. Foi mesmo... Foi mesmo... Inloco. Sim, exatamente. Na Parada Barra. Caio que nem tortas e não sei o quê. Caio que nem tortas. Muito bom. E foram os amores de verão do João Picardo. Não, foi a Central Desportiva, aliás. Ok. Foi isso. Grande João. Até para a semana.